Fala galera, eu sou o Gabriel Plautus e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo aí falando sobre o GTS, né? O Grand Truck Simulator 2, né? Eu vou tá falando mais especificamente aqui neste vídeo. Então sai algumas novidades aí sobre como vai tá funcionando, o que vai ter no jogo, que é a tampa ali do motor, né? Vai dar pra você abrir, né? Mas a princípio não aparece o motor ali, nada. Eu peço a você que se não for inscrito no canal, inscreva-se pra ficar por dentro das novidades, né? Deixa seu like aí e dá uma força aí pro canal. E agora eu vou deixar vocês aí com as imagens, né? Do GTS 2, né? A tampa ali do motor da 113 funcionando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri